Olá a todos, bem-vindos a mais um treino de pernas e como já devem ter reparado estamos num ginásio diferente eu decidi fazer uma diária num ginásio que abriu em Faro e quando estão num ginásio novos eu gosto de explorar o que eles têm de dizer por isso eu reparei que elas têm esta rampa e então eu pensei, por que não fazer um aquecimento aqui em vez de fazer na passadeira ou na máquina aeróbica habitual, por isso fiz alguns séries de sprints descendo devagar e subindo rápido, mesmo fazendo aqueles arranques muito, muito rápidos como vocês acabaram de ver e logo aproveitei para fazer uns lunges só com peso do corpo inicialmente já sabem, se já é difícil vocês fazerem passadas ou lunges num chão plano imaginem como é fazer passadas num chão inclinado é muito mais difícil e digo-vos já que ativa muito mais os nossos músculos torna o movimento muito mais difícil e principalmente músculos de glúteos e posteriores trabalham, para mim trabalharam muito mais, eu consegui sentir mais mesmo só com peso do corpo então eu decidi fazer três séries de passadas só com peso do corpo já sabem, não convém vocês logo começarem a carregar muito peso sem estarem preparados, sem estarem muito quentes então já sabem a minha regra, se costumo sempre primeiro aquecer bem o meu corpo quando sentir que os músculos já estão quentes, aí sim começo já a fazer exercícios com carga como eu gosto de muitos desafios eu pensei, então já que estou aqui, vou continuar o meu treino logo aqui e vou fazer passadas com peso por isso, aqui estou com 20 kg e decidi começar o meu treino pesado logo aqui se vocês querem perceber como é a sensação de vocês fazerem passadas a subir vocês podem experimentar na passadeira que vocês estão imaginando vocês inclinam passadeira e vocês vão sentir mais ou menos a ideia como é mais difícil e desafiante vocês fazerem desta forma aqui aproveitei o espaço que estava e então continuei a fazer passadas até o fim do corredor e já agora tenho essa dica para vos dar que eu tenho reparado que algumas pessoas cortam os caminhos, vamos dizer assim por exemplo, no teu ginásio tem... todos os ginásios têm corredores onde vocês podem fazer passadas então o que é que acontece que a maioria das pessoas em vez de ir de ponto A até o ponto B não, vai até o meio e volta para trás o que eu te quero dizer, se tu queres realmente ter resultados tens que ir mesmo até o final do destino tens que chegar até o fim e voltar para casa aí que tu vais do ponto A até o ponto B vais buscar aquele músculo e voltas para casa com ele tu não fores preguiçoso e não procuraste desculpas, isso é importante voltando ao treino, aqui estou com 30kg barra 30kg digo-vos sinceramente, aqui já estava a custar mesmo muito já estava a sentir a minha perna a queimar mas eu pensei, não, eu vou acabar, eu vou chegar lá até aquele corredor final do corredor e aqui já estava cansada e o treino se tinha começado sinceramente, essa rampa esse estilo de fazer passadas é muito mais degustante como consegue abrir o ginásio, é muito lindo é muito espaçoso e é acolhedor eu gostei muito do espaço aqui eu pedi ajuda para colocar 40kg por isso temos 40kg aqui eu até estava com medo de ser com esse peso imaginei-a subir em passadas mas como eu gosto de desafios eu pensei, não, quem é mais forte? eu ou o peso? então vamos lá se tu queres ter aquelas músculas tens que mesmo saber saber aguentar a dor saber lutar contra a tua preguiça e saber que onde começas a desistir é ali que começas a buscar o teu ouro por isso aprende mesmo a lutar a sério isso é importante não desistas logo desistas um minuto depois e logo a seguida aqui conseguem ver nesta máquina eu decidi dizer um olá a esta minha velha amiga a máquina dos glúteos eu amo esta máquina sinceramente é a máquina essencial que todos os ginásios deviam ter mas infelizmente nem todos têm por exemplo nos ginásios que eu treino não tem essa máquina por isso eu já não tenho usado ela há alguns anos e digo-vos já que ela é essencial ela faz magia como explicar quem sabe quem já usou já sabe ela simplesmente é mágica para os glúteos e por isso meninas se vocês têm essa máquina no ginásio uma coisa usem e abusem e cuidem dela porque ela é maravilhosa foi por essa razão que eu também inventei as minhas minibandas para poder sentir a sensação e de substituir a máquina por isso fiz só 3 séries porque já sabia que no final do treino ia acabar o treino com ela foi mesmo só para aquecer e a seguida eu passei para os agachamentos estou sincera com vocês para mim um treino de pernas ou treino de glúteos sem fazer agachamentos é a mesma coisa como comer vamos dizer assim é a mesma coisa como comer uma feijoada sem feijão ou seja não é a mesma coisa por isso eu sempre faço agachamentos nos treinos de perna e nos treinos de glúteos já sabe a minha regra é sempre que começo com pouco peso e eu vou sempre aumentando por isso comecei com a barra essa regra é simples depois vou aumentando o peso e aos poucos vou reduzindo as repetições é muito simples a primeira série que normalmente que eu faço faço 20 repetições só com a barra depois já vou fazendo mais peso e vou reduzindo as repetições e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de treinar pesado, eu sinto um bem ao fazer treinos assim mais desafiantes, porque eu sempre fiz isso, eu sempre treinei e também em relação às lesões, vocês perguntam, dizem assim, ah, tu podes lesionar, isso é muito perigoso. Uma coisa que eu vos digo, eu primeiramente agradeço por vocês ficarem preocupados comigo e vou justificar o que é que se passa. É assim, eu treino durante os últimos quase 5 anos, todos os dias, 6 dias por semana, isso é assim, eu já estou habituada a treinar, eu nunca tive lesão neste tempo todo, graças a Deus, porque eu sempre soube respeitar o meu corpo. Eu se sentir alguma dor desconfortável, sem ser dor muscular, eu louco para o treino e por isso eu nunca sinceramente tive mesmo nenhuma lesão até agora. Pode parecer perigoso, mas para mim não é. Eu se sentir que não estou confiante, se sentir que eu não tenho força para fazer algum exercício com tal carga, eu simplesmente não faço. E logicamente, quando são todos os dias iguais, há dias que vocês podem ser mais fortes ou menos fortes, isso é normal, vocês não têm que ficar, como é que se diz, frustrados por não conseguir levantar mesmo a carga como na semana passada. E se não façam isso, porque isso vai vos só atrapalhar o vosso treino. Desde que tu faças o teu melhor naquele dia, é o mais importante. Por isso, esse é o seu segredo. Não te compares muito com os outros e faz sempre o teu melhor. O teu melhor não queres que seja igual ao melhor da outra pessoa que está ao teu lado, não. Tu és tu, outra pessoa é outra pessoa. Desde que tu faças o teu melhor, estás-te parabéns. Mas verdadeiro melhor, não é aquela coisa, ah, vou desistir já, não, não. Sempre fazendo o melhor. Aqui eu já estou a fazer com 40 quilos. Logo em seguida, fiz agachamento de sumo com um haltero de 27 quilos. Eu gosto de fazer essa mistura de exercícios, como já vos falei em alguns dos vídeos, que o glúteo é o músculo mais difícil de eu conseguir ter. Por isso, é um músculo que eu tenho que dar sempre mais atenção. Por isso, eu sempre quando faço perna, eu gosto de ativar o glúteo. Ou seja, basicamente eu faço glúteo duas vezes por semana. No dia da perna, ativo o glúteo. E no dia do glúteo, quando ativo o glúteo. E aqui, já chamei um instrutor para fazer com 45 quilos. Vocês alguns perguntam quando que eu gosto mais de treinar-se de dia ou à noite. Respondendo a isso, sinceramente para mim, para fazer treinos pesados, eu gosto de treinar mais à noite. Para fazer treinos de pernas, de glúteos, para mim, para volta das 8 horas, é a melhor hora. Porque já tomei pequeno almoço, já almocei, já comi o meu snack. Então, já estou cheia de energia, cheia de força. E, para mim, são os melhores treinos. Neste dia, treinei às 4 horas. E, sim, nota-se... Eu, pelo menos, noto diferença. Porque já não consigo, por exemplo, fazer com tanta carga como faço normalmente nos agachamentos. E esta é a última série, que é 50 quilos de cada lado. Normalmente faço uma ou duas repetições, ultimamente, com este peso. Por isso, como agora estou a adaptar a essa nova dieta de alimentação à base de planta, por isso, eu estou vendo, às vezes estou mais magrinha, às vezes estou mais cheinha. E, normalmente, ultimamente, estou sempre... O meu máximo de agachamento é 50 quilos a cada lado. Faço uma ou duas repetições e está bom. E eu sinto-me muito orgulhosa. Mesmo que não sejam repetições completas, eu sei que alguns de vocês vão dizer Ah, mas tu não foste 90 graus. É assim, pode ser que eu não fui 90 graus, mas eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude neste momento. Eu prefiro fazer, sim, pode não ser 100% completo, desde que seja uma boa postura, desde que tu não lesiones, mas se tiver uns graus a menos, é melhor tu fazer do que não fazeres. Por isso, eu acho que não devemos procurar desculpas. Se tu fizeres o teu melhor, é sempre melhor fazer do que não fazer. O que é que vocês acham, né? Como vocês devem ter reparado, eu não gosto de ficar quieta durante o treino. Eu gosto sempre... A minha pausa, normalmente, é sempre fazer algum exercício, porque, para mim, descanso é mesmo só beber água, ou então limpar a cara, ou então arrumar os pesos. Mas assim ficar parado durante o minuto não é o meu estilo de treino, sinceramente. Aqui eu decidi experimentar essa máquina que elas têm no ginásio. Isto é muito interessante para ativar os glúteos e também apanham o lombar. Por isso, dependendo de como é que vocês colocam, ajustam a máquina, vocês vão ativar mais o glúteo ou mais o lombar. E eu aqui, neste caso, senti muito glúteo a trabalhar. Foi só uma experiência, foi a primeira série. Como já vos falei, eu gosto de explorar as coisas que tenho no ginásio. Eu gosto de experimentar, ver como funciona, porque assim depois sabemos melhor. Depois eu virei, achei que assim seria melhor. Utilizei a minha minha banda para ativar mais o glúteo lateral e o efeito é muito bom. Parece fácil, mas sinceramente não é nada fácil. E se colocar em candeleiras vai ser mais difícil ainda. Se não existe essa máquina no nosso ginásio, vocês podem fazer mesmo com o banco do ginásio simples. Ou então quem faz em casa pode fazer na cama. Por isso vai dar o efeito quase igual. A primeira parte vai acabar aqui. Para não fazer vídeo muito grande, se lhe dividir em dois. Logicamente que há muito mais coisas para vos mostrar. Por isso, se vocês gostaram deste treino, se querem ver a segunda parte, digam nos comentários. E pronto. Até já. Beijinhos. Espero que vocês tenham gostado.